Eu já trouxe videozinho do helicóptero mais caro versus mais barato, da moto mais cara versus a mais barata E hoje, o caminhão mais caro do mundo versus o mais barato Então se você quer ver isso daí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo E aí meus queridos, tudo certo? Que isso é uma vez para mais um vídeo e hoje mais um vídeo de caminhoneiro Estamos aqui com o Paulão, quem lembra do Paulão no primeiro vídeo? O Paulão tá diferente, parece que ele tá mais fofinho e tal, mudou um pouquinho a aparência Mas o que acontece, galera? Paulão está rico Paulão ganhou na Mega Sena, já tá cheio da grana Olha aqui, esse aqui não é parte 2 do vídeo de caminhoneiro, né? Eu sei que vocês querem parte 2, querem muito, mas pode ser porque a gente vai fazer missões de caminhoneiro hoje Por quê? O Paulão tá muito rico Paulão ganhou na Mega Sena e tal, você pode ver que ele tá andando de Mercedes Uma AMG, né? Ou seja, a série top da Mercedes C63 é um carro que também é o sonho desse Scorpion, né mano? É um carro muito lindo Então o Paulão tem muito dinheiro agora Agora o Paulão pode se dizer que tem muita grana Só que ele ainda não perdeu a essência, né mano? Quem gosta assim de fazenda O Paulão além de caminhoneiro, ele é fazendeiro Quem gosta dessa vida aqui, não é porque ficou rico que vai ostentar Super Cal Vai morar no centro, não O que o caminhoneiro quer mesmo, depois de ficar rico, etc É comprar o seu próprio caminhão e ter dinheiro pra comprar o máximo de caminhão possível Porque é isso que eles gostam Você pode ver que o mano Paulão agora tem helicóptero, né? Ah, preciso de urgência, preciso ir pra algum lugar Ele tem helicóptero Ou seja, ele tem uma vida boa, só que não abandonou suas raízes O Paulão é um exemplo Tem aqui a galera jogando truco Tem o cachorrozinho do Paulão Agora o carão, né? Tem que ter um carro top Tem que ter um carro top pra andar por aí E aqui está o mano a Dilson A Dilson é irmão do Paulão E ele também é caminhoneiro A Dilson é em homenagem a um amigo do Scorpion Que é caminhoneiro na vida real Tem aqui as vacazinhas do Paulão, etc Show de bola E é o seguinte, galera Já que nós temos muita grana Ele tem agora mais ou menos 12 milhões de dólares Ele pode ter o caminhão que quiser Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu já comprei aqui pra gente O caminhão mais barato do mundo E ele está aqui pra chegar Na real, foi o primeiro caminhão Que o nosso amigo Paulão usou Vocês vão ver Ele custa uma bagatela de 2 mil dólares Ai, Scorpion Mas 2 mil dólares é muita grana Hum, pro caminhão é pouco Bom, guys, 2 mil dólares dá uns... Dá uns 8 mil reais E num caminhão é pouquinho, velho E aqui está o caminhão mais barato do mundo No GTA V Olha que doido, velho Olha a bagaça Tá tudo podre Se você encosta, você pega a teta no, mano Que absurdo Será que esse engate aqui, ó Esse engate na hora que engatar no trailer Caramba, o Paulão furou pneu Na hora que engatar no trailer Na carga que a gente vai carregar Será que não vai quebrar esse engate? Ou vai estragar a carga? Meu Deus do céu, olha isso A porta do bichinho, velho Eita, a porta de madeira é muito doida Que top, mano Eu digo que top porque o mod é top, saca? Muito bem feitinho e tal Olha aqui, vamos ver a primeira pessoa Ok, o volante O volante deve ser umas manivelas Buzina Uma cordinha do buzino também não tem Deixa eu ver o que mais tem Marcha não tem também Então só tem uma marcha, o caminhão É, é isso, guys Tanque de combustível tem, ok Tem um tanque de combustível aqui Radiador ali da frente É isso, guys Vamos andar com esse bichinho E fazer umas entregas com ele Vamos lá, então 3, 2, 1 E vamos andar com o bichinho Eita, tá De uma descida ele vai ser rápido mesmo Mas olha aqui, não vai passar de 30 por hora Na subida não vai passar de 30 por hora, será? No canto direito, guys Vocês conseguem ver o velocímetro, etc Cara, esse aqui é o caminhão mais barato do mundo no GTA Que top, velho Pelo menos ele anda, ó Se você quer começar a sua vida de caminhoneiro Você pode ter o seu próprio caminhão com 2 mil dólares É uma grana baixa pro caminhão Com certeza Caminhões, por exemplo, hoje normal Que usando uma empresa Custa 250, 300 mil Galera, olha aqui na subida Não tá... Ih, voltou Ih, voltou Como que eu vou fazer essa entrega assim? Aí, agora Ó, pegou quem gatou primeiro Agora vai Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe Não Meu chefe vai me demitir no primeiro dia, velho Não é que o Paulo precise de trabalho, né? Mas como ele gosta dessa vida Ele vai querer trabalhar É que nem, mano Quando você gosta do que você faz Um dia de trabalho É só mais um dia de lazer Então, tipo assim Não é porque você ficou rico Que você vai deixar de ser youtuber, né? Pelo menos se você gostar da profissão Não é porque você virou rico Que você vai deixar de ser caminhoneiro Essa é a realidade, né? Aí, guys Pegou embalo, pegou embalo Agora vai A 12 por hora, mas vai Vai, vai, Paulão Tu consegue, mano Vai, Paulão Sobe Sobe esse caminhãozinho Por isso que eu digo caminhão, galera Que 2 mil dólares por caminhão é barato mesmo Ai, meu Deus do céu A 8 por hora, mas vai, meu querido Todo mundo, galera Hashtag força caminhão Ih... Ih, deu ruim Agora vai, guys Tá embalado Bora, 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 bora Sobe 40 por hora, mas tá subindo Boa Vai, vai, vai Todo mundo Hashtag vai caminhão Vai caminhão Agora vai, ó, embrasou Vai, 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 vai Tu consegue, meu rei É só a primeira subida de várias E se você tá indo, tá indo, tá indo Parabéns, mano Eu sou a brava aqui, ó Ih, não, não aplaude, não Ah, foi Ainda bem que susto Beleza, guys Show de bola, ó Eu queria ver o top speed desse bichinho O caminhão não é... O caminhão, na real, não tem que ter top speed Ele não tem que ser um veículo que vai chegar a 200 por hora Mas tem que ser um veículo que vai subir tudo Então, tipo assim, a força do motor De um caminhão é muito alta, saca? Ó, aquele ali, ó, carregando aquelas madeiras, por exemplo Tipo, o caminhão não tem que chegar a 200 por hora Ele tem que aguentar a carga E ele tem que aguentar subir qualquer coisa, tá ligado? Porque eles são pesados E eles carregam coisa pesada Então, tem que ter um motor forte Já vimos que isso aqui Não tem um motor muito forte Tanto é que o motor de um caminhão Em um carro O carro vira um foguete Ó, guys Mas o top speed dele Tá em 65 por hora e tal Numa descida, né? É devagar, mas ok, mano 70 por hora ali, o top E tem duas marchas Não sei como é que o Palão trocou de marcha Mas estamos na segunda marcha Top Guys, estou chegando aqui no lugar Ai, no lugar que pega emprego Eu bati meu caminhão Mas eu acho que ele não vai sentir tanta diferença Vocês podem ver que riscou ali na frente Mas comparado com os outros riscos Não é um grande problema Salve, rapaziada O Palão voltou a trabalhar Onde é que pega emprego aqui? Aqui mesmo Bom, guys Nossa missão nesse momento É levar, então, cargas de luz Tem várias luzes de Viningwood Até aqui no centro, mano Vamos lá A gente vai ganhar 10 mil dólares por isso Investimento de 2 mil Pra ganhar 10 tá ótimo Bom, guys Vamos lá, então Vamos fazer essa entrega aqui Bora, caminhão E... Nossa Não vai sair do lugar Ó, tô indo a acelerar, galera Vou soltar Boa Agora saiu 3 por hora, moleque Tá muito pesado isso aqui Vamos lá, galera Ó, acelerei E soltei Bora Ah, agora foi, ó 20 por hora Boa Saiu patinando, mas vamos Agora eu não posso só Tenho que cuidar, na real Que se eu parar agora Ele não arranca mais, mano É difícil arrancar com o bichinho Bora, moleque Ó, tá de boa por enquanto, guys Estamos a 35 por hora 31 por hora Tá conseguindo levar, moleque Tá maluco, mano Caminhão mais barato do mundo No GTA V, véi Topzera Topzera Será que ele vai aguentar as coisas, guys? Acho que vai, hein Galera, eu cheguei numa parte aqui Que é subida Ah, meu Deus Não, 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 não Eu tô acelerando Engatei o freio de mão Agora vai Ah, não vai dar, galera Eu tô acelerando tudo, ó Ó, só pra mostrar pra vocês Eu tô apertando aqui o W Pra acelerar tudo, ó Olha aqui Tá tudo Tudo no máximo E não vai, véi Ah, abandona Pode abandonar Que nessa carga Não vai dar pra entregar, não Caraca, Paulão Nos ferramos, véi Esse caminhão aqui Você pode abandonar Pode aposentar já O bichinho já tá Já era, mano O bichinho já era Não tem mais força, coitado Bom, guys O próximo caminhão É o segundo mais barato É entre o meio termo Barato e caro Ele é um Mercedes-Benz Actrus MP4 4x2 Esse caminhão é avaliado E mais ou menos Nos Estados Unidos Você consegue encontrar um novo Por 40 mil dólares Isso daí dá no Brasil 250 mil reais Convertendo dessa maneira No Brasil Um desse que deve custar uns 350 mil Deve custar uns 400 mil reais Esse caminhão A gente passou de 8 mil reais Pra 400 3, 2, 1 Vai Olha aqui, bichinho O Scorpion não tem essa Ah, essa paixão por caminhão Eu acho massa Eu acho que eles são muito importantes Mas, de qualquer forma Mesmo tendo uma paixão Não tem como não ficar apaixonado Por esse bichinho Olha esses detalhes aqui, ó Essa parte dá até pra tirar, inclusive Quer ver? Aqui, ó Posso tirar e colocar Tirei e coloquei Eu acho mais massa com isso aqui É um paralama, né, véi? Muito top Olha esse caminhãozinho, guys Tá, pega Vamos dar uma volta com ele E, ah, o interior também, né Olha esse interior Que coisa perfeita Olha isso, galera Mercedes-Benz e tal O interior vermelho Tinha caramelo, etc Mas eu preferi esse vermelho Ó, tem radiozão pro motorista Tem a cama atrás Pro motorista dormir, né Nas viagens é normal Às vezes enfrentar uma fila gigante E tem que dormir Ainda mais, tipo Lembra daquela época de greve de caminhoneiro Que teve no Brasil? Então, os motoristas Obviamente dormiam nos caminhões Tem ali sonzinho Painel, rádio Pra se comunicar Com outros caminhões Que top Eu viajava bastante caminhão, sabia? Eu era uma pessoa Que gostava muito de conversar E... O que acontece? Eu ia com os caminhoneiros Tipo, ah, quando eu viajava com meus pais Meu pai pegava um amigo dele com caminhoneiro E etc Ele viajava com ele, sabe? Era bacana, mano Era bacana Nossa, bons tempos, mano Agora que... Eu não lembrava dessa minha época, sabe? Agora que bateu uma nostalgia Agora que eu vi o radinho Eu lembrei da época que eu viajava de caminhão pra lá e pra cá Era gostoso Eu dormia nesses banquinhos aqui Dormi bastante nesses banquinhos atrás Era uma situação diferente, sabe, mano? Eita, lancei o drift aqui Ó a buzina do bichinho, guys Vamos ouvir o motor Vamos ouvir o motor Top, mano Vamos lá pegar nosso transporte agora, guys Nossa carguinha Bom, guys Nossa, o transporte agora vai ser de super carros Olha que interessante isso aqui, hein, mano? Vamos lá Entra aí, rapaziada Olha só, guys Levando o caminhão pra lá e pra cá Ué, peguei Ah, tem problema, uma pessoa E peguei polícia Ah, tem problema, não Aí, galera Ouvindo uma musiquinha aqui, ó Mais ruralzinha, tá ligado? E viajando de caminhão Se bem que a caminhão aí curte um rockzinho Uma tanza, né? Ó que top, mano É Que legal, guys Ligar o farolzinho aqui, né? Tem que deixar ligado Agora, ali, BR Tem que estar com o farol ligado aqui, ó Topzão, hein, mano Fazendo viagem, ó 100 por hora a gente tá, guys 100 por hora ainda com carga, velho O bichinho é brabo Tô na terceira marcha ainda Caraca, que caminhão top, velho Mercedes, né, bicho Mercedes é brabo Ó, guys Show de bola Já tá anoitecendo Já são 18h58 Já são quase 7h da noite, né? E tamo aqui, ó Tamo aqui fazendo nossas viagens Vamos fazer nossas entregas Aqui a gente vai ganhar uma grana grande, né? Que é uma entrega importante E com esse caminhãozinho vai ser sensacional, velho Essa entrega aqui, guys A gente tem que fazer lá no aeroporto Que é pra... É onde a galera vai colocar esses carros em um avião E transportar de avião, saca? Nós somos apenas a ponte entre a loja Que vende esses caminhões, né? E o proprietário O atual proprietário agora Que vai levar de avião pra outro lugar Vamos lá Aqui eu não posso for além Nem nada Caminhoneiros são pessoas que respeitam Muito as leis de trânsito, né? Obviamente Porque eles tão sempre viajando, etc Viaja de BR pra lá, pra cá Show de bola Vamos pegar agora uma estrada de chão aqui, guys Estradinha de chão Vamos ver Epa! Deu só o teto aqui, hein? Se o peão tivesse dentro do caminhão ali Já teria batido a cabeça no teto Pegando a estrada de chão Vocês podem ver que o Mercedes Aguenta, né, mano? Uma Mercedes, guys A gente começou com o carro da Mercedes Que foi a C, a AMG, né? Começamos com o bichinho lá E vocês puderam ver que o carro é top E os caminhões também são top Aí, guys Estou chegando aqui Já tá tarde e tal Vamos fazer a curvinha aqui Boa, a curvinha aberta Pra não bater em nada Ó, os carrozinhos já estão aqui Show de bola Agora vai entrar nesse avião, moleque Que doideira Vamos desengatar daqui Tirei o engate Deixar aqui Fizemos nossa entrega já Show de bola, galera Esse caminhão aqui Avaliado Estão em 400 mil reais Top, né, mano? Top demais Beleza Agora vamos pro nosso terceiro caminhãozinho 3, 2, 1 Bora Galera O próximo caminhão Avaliado em mais de 200 mil dólares Tesla Já ouviram falar da Tesla, mano? Já falei muito sobre Tesla Model S, etc É um carro que é muito Uma marca que é muito conhecida lá fora Inclusive na stock market Nas bolsas Nas ações É uma das empresas que mais cresceram Nos últimos 5 anos É uma empresa fantástica É tipo a Apple Chegou pra inovar o mercado Quando chegou Eles são a mesma coisa Eles fazem carro totalmente elétrico E com um desempenho fenomenal Inclusive O último A última caminhão da Tesla Deu um pau numa Porsche Pra vocês terem uma ideia É uma caminhoneta E agora nós temos aqui O Tesla Semi, véi Tesla Semi É um caminhão Lá na Tesla Que é vendido lá nos Estados Unidos Aliás, que é vendido por 200 mil dólares Ou seja, 1 milhão de reais No Brasil Convertido assim Mas se chegasse pro Brasil Mais imposto, etc Ia dar 1 milhão e 700 mil reais Mais ou menos 1 milhão e 600 mil Em um caminhão Mano, muito doido Mas ele não precisa de gasolina Ele tem uma tecnologia fenomenal Se você tem o seu caminhão Estacionado lá naquele hangar Você aperta o botão Pão Pelo aplicativo E ele vem sozinho até você Os carros da Tesla Estacionam pra você O bagulho é absurdo E aqui temos agora O Tesla Semi Olha que sensacional Galera Por esse mod Merece o likeão E a sua inscrição Ah, isso aqui é interessante Não tem dois lugares Por que não tem dois lugares Na frente Por que tem dois lugares No caminhão Sendo que um caminhão É só um motorista Interessante essa proposta De ter só um lugar Né, guys E aqui vocês podem ver Em primeira pessoa Que nós temos O clássico da Tesla Que são os painéis gigantes Com a velocidade do caminhão Etc Aqui tem o mapa e tal E aqui tem o caminhão Olha que bichinho sensacional E a velocidade dele é alta A velocidade dele é alta Olha isso Tá, pegou quase 200 por hora O caminhão, bicho Vocês podem ver, galera Que como ele é elétrico Não tem negócio De trocar de marcha Então vamos ver o motorzinho Tá vendo? Arrancando Tá vendo Parece que vai explodir, mané Olha Não trocou de marcha Tá na primeira marcha Porque não tem marcha, né A real é que não tem marcha Esses carros elétricos E estamos a 200 por hora Vocês viram a arrancada do bichinho Isso aqui dá pau E muito carro por aí, velho Ai, 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 ai Que cacaceio, tá Hora de fazer o top speed do menino, guys Vamos ver aqui Performance Timers Vamos ver o zero acender Em 3, 2, 1 Vai Vamos ver o zero acender Do bichinho primeiro É o caminhão, tá, galera Então, vem aqui a pau 5,6 segundos Ele chegou em 100 por hora Uma BMW, galera 320i Chega a 0 a 100 Em 6,9 segundos E é um carro de luxo É um carro esportivo Esse caminhão é mais rápido Do que uma BMW Do que um carro esportivo Que bagulho absurdo O que será que ele não carrega Aqui atrás, né, mano Vou até pegar uma carguinha Aqui pra gente, velho Um veículo caro, galera Tem que carregar Uma carga, cara Olha só que top A gente vai levar o helicóptero Pra lá e pra cá agora Show de bola Olha isso, mano O helicóptero é pesado, né, mano Então, a gente tá carregando aqui, ó Sem dificuldade nenhuma No canto direito Vocês conseguem ainda Continuar vendo a nossa velocidade Estamos a 100 e 30 por hora Com uma carga hiper, mega pesada E o caminhão Não está sentindo dificuldade Nenhuma, guys Cara, que top Olha só Isso que é rolê, hein, mano Isso que é rolê com testa Ai, mas eu bato em tudo, velho Seria um péssimo caminhoneiro Ih, mohou Nossa, mohou Abandona Perdendo nossa carga Ela foi parar lá embaixo da rua E o nosso caminhão também Nossa, o caminhão capotou Já era, moleque Perdemos 200 mil dólares Dane-se A gente ia virar do Frank, querido, nada, né Voltei ao paulão Se eu não posso ter, ninguém pode Por que eu fiz? Galera, por último Mas não menos importante Sim, o mais caro Avaliado em 2 milhões de reais O Tesla Na performance é o melhor Mas esse caminhão aqui Ele, normalmente Ele é avaliado em 600, 700 mil reais Mas ele está modificado Turbo Armas Pintura Esse bicho é bravo Apresento-lhes a vocês O Phantom Do Otmos Prime Olha que top, hein, guys Olha que top, moleque Esse aqui não tem pra bater, não Esse aqui Não tem pra bater Esse caminhão é top Aquele Tesla é top demais também Mas esse daqui Olha o interior dele, véi Tem nitro Tem armas Tem tudo, guys Esse bichinho aqui Não tem pra bater Ele é mais rápido Obviamente Foi todo modificado, etc Vamos ver se o Estrela de Procurado Vai dar conta de ganhar dele Vamos dar fogo daqui, guys E 3, 2, 1 Nitro Oh, caramba Já foi pra 100 Tá, pegou Olha isso 200 e poucos por hora Ai, não freio o pneu Nossa Tinha um espinho ali da polícia, véi Que merda Bom, eu tenho minhas armas também Toma Vou usar espinho Toma, seu polícia Já era Vai, vai, vai Usa o nitro agora Boa Sai da frente Esse caminhão aqui carrega qualquer carga, véi Sai fora, policial Esse aqui é brabo demais Vai, mais um nitro aqui agora Mais um nitro Ih, mas tu que me deu furado Ai, deu ruim Oh, meu Deus do céu Bom, galera Esse aqui foi o vídeo dos caminhões Mais baratos, mais caros Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Falou Eu fui Tchau Eu vou ficando por aqui